Tocava meu birimbau, quando o arame se quebrou Era sinal de coisa ruim, mas eu não quis acreditar Toda vez que eu tocava o birimbau, o arame voltava a se quebrar Eu levei meu birimbau, numa capela pra vencer E pedi para São Beto, do mal fui me proteger Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer no birimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer no birimbau na capela Mandei, mandei vencer Mandei vencer meu birimbau na capela Mandei, mandei, mandei vencer Mandei vencer no birimbau na capela Eu pedi para São Beto, eu pedi para São Beto Eu pedi para São Beto, eu pedi para São Beto Mandei, 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 vencei Mandei, vencei, 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 vencei Tocava meu pirimbau, quando o arame se quebrou Era sinal de coisa ruim, mas eu não quis acreditar Toda vez que eu tocava o pirimbau, o arame voltava a se quebrar Eu levei meu pirimbau, numa capela pra vencer E pedi para São Beto, do mal, fui me proteger Mandei, mandei, vencei Mandei, vencei, 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 vencei